Depois de mostrar muitos lugares bonitos em Aracaju e Estância, decidimos ir conhecer Canindé do São Francisco, também no estado de Sergipe. Nosso próximo destino fica a 195 quilômetros de Aracaju. Tempo de viagem, 2 horas e 55 minutos. Canindé do São Francisco, que é o portal de entrada para passeios turísticos nos cânions do Rio São Francisco. Seguimos nossa viagem pelas seguintes rodovias BR-235, BR-101 e SE-206. A gente deu uma paradinha para poder colocar diesel e estamos seguindo aqui pela BR-101. A gente está na altura de Laranjeira e vamos seguindo em diante aí. Falta 179 quilômetros. Pessoal, a gente acabou de passar aqui pela cidade Nossa Senhora das Dores. Aí a gente deu uma paradinha. Estamos aqui na beira da pista. Kelly foi naquela barraquinha ali comprar água de coco. A gente estava morrendo de sede e já estamos ansiosos para chegar lá, para a gente conhecer o local. Falta quantos quilômetros, Gustavo? Chega lá. Falta 116. 116 quilômetros. A gente já vai estar chegando. A gente vai chegar mais ou menos que horas? 11 e meia. 11 e meia, né? Aquele já está vindo ali com os coco. E vamos aqui se hidratar e seguir viagem. Daqui a pouquinho vocês vão ver a maravilha daquele lugar. Pois não, senhora? Uma aguinha de coco. Uma aguinha de coco para mim? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Acabamos de chegar aqui, pessoal, no cano invés do São Francisco. Eu dei uma parada aqui para poder abastecer, para a gente poder utilizar o banheiro ali. A gente rodou 198 quilômetros de Aracaju até aqui, até Canindé de São Francisco. E daqui para Paulo Afonso, 74 quilômetros. Depois que a gente fizer esse passeio, a gente vai sair daqui e também vamos para Paulo Afonso para poder ir para Alagoas, conhecer outros lugares do estado de Alagoas. Enquanto isso, vamos abastecer, vamos no banheiro e vamos pegar algumas informações para chegar até o passeio de Catamarã. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Está todo mundo apertado para ir no banheiro. Vou esperar eles usarem primeiro. E, pessoal, esse vai ser o nosso último passeio aqui em Sergipe. Como eu tinha falado, a gente vai lá para Paulo Afonso e depois para Alagoas. Aquela chácara que a gente ia, o Boa Luz, a gente estava indo para lá, aquilo não deu certo nos primeiros vídeos. A gente pensou em voltar novamente, só que eu achei o preço lá muito caro, parece que é R$70. E eu acho que tem outros passeios que valem muito mais a pena. E aí a gente resolveu vir para cá, conhecer o Xinguó e vamos mostrar para vocês. Eu peguei algumas informações ali com a mulher do posto e a gente vai chegar até descer essa rua aqui para ir sentido a prainha. Aí chega lá e a gente vai pegar mais informações. Gente, olha só. A gente chegou aqui na barragem de Xinguó e olha só o tamanho dessa barragem, hein? Tamanho das comportas. Enorme, hein? Enorme. Caraca, é enorme mesmo, olha. Que show. Vamos aqui seguindo viagem e a gente está um pouco perdido, sem saber aonde que fica os catamarãs. Peguei uma informação com a menina, não sei se eu passei direto, tinha uma prainha ali para trás. Aí a gente está indo direto aqui em sentido DIC. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver se é lá ou se é para trás. Qualquer coisa a gente volta. A frente já tem uma placa dizendo que o cânion é a 500 metros. Embarque de catamarãs e lanchas. O rapaz está dando um sinal ali que é mais para frente. E olha o cenário aí, típico do sertão, né? As plantas. Aparecendo palma, né? O que é isso, típico do sertão? 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 Parece. É uma espécie de planta parecida com palma, né? Geralmente, cresce aí no meio do sertão, nas terras secas. Vamos seguindo aqui nosso caminho. Estamos quase chegando. Estamos quase chegando. Agora a gente pegou uma estrada de terra. Um acesso um pouco mais difícil, alguns buracos. Tem uma placa ali R indicando para subir. E eu percebi que aqui do lado tem uns trechos que tem água escorrendo aqui, como se fosse alguma cachoeira, alguma coisa do tipo. A gente está subindo, subidão. Aqui a gente já consegue ver os paredão aqui da Chesf. Do lado direito já tem o paredão, paredão de pedras aí. Aqui na frente vai dar para ver melhor. Olha só. E do outro lado, o Rio São Francisco, galera. Vamos dar uma olhada lá. Vamos chegar lá em cima. Muito calor. Lá fora está quente, viu? Bastante carro de fora. Tem carro aqui de São Paulo. E aqui já é o estacionamento. Vamos aqui estacionar o carro. Embarque. Nossa. Olha só isso. Caraca. Que show de bola, hein? Top, top. Olha aí, galera. Chegamos aqui em cima no DIC. Lá em cima tem o restaurante. Os carros já começaram a ir para lá. Eu vou mostrar aqui desse outro lado. Olha que top, hein? Rio São Francisco aí, ó. Que xingó. Que imagem top, hein? Olha, tem um barquinho ali, ó. Vamos sacar aqui, ó. Aqui, na verdade, é uma barragem, né? Aqui estamos no estado de Sergipe. Esse lado que tem mais montanhas. E eu resolvi parar para almoçar para vocês aí. Agora a gente vai pegar o carro. E vamos lá para o restaurante. Vamos almoçar. Já dá até para ver o catamarão ali na frente, ó. Tem um barco lá. Que top, hein, galera? Olha aí, misturão de água. Tem coragem, não? Tem coragem, não, Kevin? Acho que não tem, não. Eu estou com medo. Vomitir. Quando a gente começa a ver essas barragens. Tanta notícia, né? Na televisão. Barragens estourando. Quando eu cheguei ali embaixo, galera. Que eu olhei para cima. Que vi as barragens. Deu um friozinho na barriga. Sério mesmo. Eu não sou muito corajoso para as coisas. Mas fiquei com um pouco de medo. Então é isso aí. Vamos lá pegar o carro. Que o sol está ali esperando. A gente vai almoçar. E dar a continuidade. Aqui no nosso passeio. Se eu não for no catamarã. Eu vou ficar aqui no carro. Olhando o carro. Estou com medo, galera. Sério mesmo. Eu sou medreoso para caramba. E aí a gente vamos ficar lá em cima. Almoçar. E vamos dar um passeio de catamarã. Colocamos ali o carro. E agora vamos descer para o restaurante. Está testando a câmera. Olha, tem bastante carro aqui. Muitos carros de fora. Muita gente vem conhecer aqui o Xinguó. A vista daqui é top, galera. Vamos descer até lá embaixo agora. Aqui, pessoal. A gente pagou R$10,00 no estacionamento. Fica lá em cima. E aqui na parte de baixo. É onde tem um restaurante. A gente está quase chegando. Tem carro estacionado aqui também. E a placa ali. Seja bem-vindo ao complexo turístico. Restaurante Carrancas. Estou chegando mais aqui embaixo aqui para vocês verem. A gente passa ali por cima do dique. Com carro. Aqui é a entrada do restaurante. Lá saiu o primeiro catamarã. Está às 11 horas. O outro só vai sair em duas horas. Vamos conhecer aqui o local. Catamarã grande, ó. A gente está bem aqui do lado do rio. E agora a gente vai fazer o pedido aqui no caixa para almoçar. E a gente vai fazer o embarque do catamarã às 12 horas. Daquele lado ali onde fica o almoço. Onde o pessoal está se servindo. A gente vai almoçar primeiro. Com mais calma. Depois a gente vai, duas horas, viajar aí com o catamarã. Já fiz aqui o meu pratinho. Um arrozinho com uvas passa, feijão de corda, purê, batatinha e um peixe daqui da região. E o que não poderia faltar, a feijoada, né? E aí, Kelly? Morrendo de fome, né, Kelly? Morrendo de fome. Bora almoçar? Galera, esse instalante aqui é top, viu? Carrancas. Ó, show de bola. Ainda está vazio. Muitas pessoas já saíram aqui no catamarã, né? É das 11. A gente ficou para o horário das 2 horas. E muito top, ó. Onde nós estamos aqui do lado, ó. Já é o Rio São Francisco. Aqui embaixo também tem umas mesas, né? O pessoal já fica mais ali ao lado do rio. Tem um catamarã ali na frente, só que ele está parado. Magi top. Lugar sensacional. Vale a pena vocês conhecerem, tá? Aqui já é servido. Lembrando que o Rio São Francisco também importa o estado de Alagoas, Bahia e todos esses estados, né? Você pode viajar, conhecer e também andar de catamarã. Agora vamos almoçar aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês. A gente acabou de almoçar. Enquanto não chega a hora da gente pegar o catamarã, eu vou filmar para vocês aqui de cima o Rio São Francisco. Aqui embaixo mais algumas barracas onde o pessoal almoça. Algumas pessoas preferem almoçar aqui, outras preferem almoçar ali na frente. E vamos aqui para cima. A mulher disse que aqui em cima tem uma visão top. Olha aí, galera. Estamos aqui em Sergipe, Rio São Francisco. E aqui é um heliponto, ó. Um heliponto aqui. Onde postam os helicópteros. Ali o dique, né? A barragem. Catamarã já está se preparando. Tem outro catamarã aqui. Esse aqui é o Padre Cícero. Aquele ali, esqueci o nome. Mas daqui a pouco eu vou ver lá e falo para vocês. Aqui tem tipo uma piscina natural. Ali rasinho, tem uma família. As crianças estão tomando banho. Show de bola, né? A área aqui é incrível. Chegando lá com o catamarã. Lá tem uns barquinhos que você também pode alugar. E chegar até os meios dos paredões, né? Lugares onde os catamarãs não entram, tá? Aqui desse lado também. Tem acho que algum restaurante ali também. Tem alguns barcos, lancha. E lugarzinho top, galera. Eu estou esperando o Kelly, Thaís e Gustavo. Eles foram buscar, foram vestir as roupas de banho. Não fique triste. Continuaremos no próximo episódio. Será que andamos de catamarã? Queremos tomar banho no Rio São Francisco e conhecer os paredões de pedras do Xingó. Você irá saber tudo e muito mais desse passeio num próximo vídeo. Então, até lá! Tchau, tchau! 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 E aí